E aí galera, beleza? Seja de volta com mais um vídeo e hoje eu tenho boas notícias sobre o Smite. Tem duas notícias, na verdade, são duas notícias bem legais. A primeira delas é sobre a atualização das regras de punição do Smite. A Rarés tweetou isso daqui hoje, eu já tinha essa informação, mas eu tava esperando eles colocarem ela oficialmente aí pra galera. Deuses e deusas, atualizamos nossa política de suspensão e proibição para enfatizar que o assédio de streamers ao vivo é uma ofensa punível. Por favor, tire um momento para rever nossa política atualizada vinculada abaixo. Eles finalmente vão começar a banir as pessoas que ficam assediando streamers. E isso reflete basicamente naquilo que a gente faz, né? Quando eu tô jogando ali na minha live stream e aí entra uma galera pra dar gols na minha live stream, jogar a mesma partida que eu e ficar depois me xingando no lobby de partida. E aqui tá o post oficial da Rarés, tá? Falando sobre essas regras de punição. Aqui começa o Todd Harris falando, né? Comparando quando você tiver numa festa, tiver um cara te atrapalhando. A gente espera que esse cara seja retirado dessa festa pra que a festa continue. E é basicamente o que acontece com o Smite quando você tá fazendo uma live stream, né? Nós rastreamos e gerenciamos várias ofensas no jogo, em nossos jogos, para tentar manter uma comunidade divertida e amigável no jogo. Aplicamos suspensões para qualquer uma das seguintes ofensas. Deixar, assediar outros jogadores, assédio ao streamer ao vivo, que é o que a gente tá falando aqui. Alimentação intencional, que é o feed de propósito, né? Spam e bate-papo. Primeira ofensa, suspensão de 3 dias. Segunda ofensa, suspensão de 7 dias. Terceira ofensa, 14 dias de suspensão. Quarta ofensa, 30 dias de suspensão. E quinta ofensa, o ban permanente da conta. O que é que acontece quando você tá fazendo uma live stream? Eu não sei se vocês aí já presenciaram. Provavelmente já presenciaram. A gente tá lá na live stream. Alguém, né, que não gosta do nosso canal, que não gosta da gente, tá assistindo. Vai lá, loga com uma conta, entra na partida da gente. Se cai no nosso time, ele deixa de nos ajudar. Acaba feedando adversário de propósito, etc. Ou se cai no time adversário, fica focando, rindo. E no final da partida, no lobby, ainda fica xingando a gente. E isso agora é passível de punição. Então, inclusive, eu voltei a jogar no servidor BR durante as live streams. Justamente pra pegar essa galera que fica dando ghost na live stream. E tentando me atrapalhar. E banir esse pessoal. Porque são eles que atrapalham o servidor. E eles, de certa forma, são os responsáveis por streamers como eu deixarem de jogar no servidor ali. No NA acontece muito, mas eles jogam lá no servidor NA. Não tem outro servidor pra eles jogarem. Mas eu tive que jogar no servidor norte-americano por esses motivos. Qualquer uma das seguintes ofensas resulta em um banimento imediato. Hacking, compras fraudulentas, falsificação de funcionários reais, etc. Tá falando sobre punições que são um pouco atípicas, né? Que são um pouco mais graves. O compartilhamento de contas resultará em um banimento permanente de conta que foi compartilhada. Além de uma suspensão normal. O pessoal às vezes fica falando comigo. Ah, me empresta sua conta. Loga na minha conta. Não pode compartilhar conta, cara. E aqui eles terminam falando sobre as outras coisas ali. Qualquer uma das seguintes ofensas resultará em uma suspensão. Que será seu único aviso. Linguagem abusiva que tenha como alvo raça. Tá falando sobre o racismo. Sistema de crenças, né? Você ali tem preconceito com a crença. Orientação sexual. Grupos específicos. Minoria. Promova suicídio ou danos reais. Futuras infrações desse tipo resultarão numa proibição imediata e permanente. Então assim, galera. Vamos parar de ser tóxico. Principalmente o pessoal que fica logando em live stream de streamer. Pra tentar atrapalhar o cara. Vamos parar de ser tóxico. E a outra notícia. Pra gente dar uma aliviada nesse clima pesado aí. De punições e tudo mais. É que o Seth tá cada vez mais próximo do Smite, tá? A Hares vem postando aí já tem uns dois dias. Alguns pequenos spoilers. E hoje eles deixaram esta bela imagem do Seth aí. Perto do Osiris. O Osiris caído ali no chão. Provavelmente já foi assassinado pelo Seth. Então ele de fato vai chegar. O Smite já anunciaram. Já é certeza que ele vai chegar. E tá bem mais próximo do que a gente possa imaginar. E eu queria saber a sua opinião, galera. O que vocês acharam aí desse sistema de punição? Agora os streamers poderão fazer a live deles ali um pouquinho mais tranquilos. Tá faltando ainda aquele sistema de esconder o nick. Eu acho que eles não vão implementar isso perante do que eles estão fazendo agora. Que é um sistema de punição basicamente para o streamer. Mas vamos ver aí se diminui a toxicidade. E a gente se vê hoje às 18 horas na live stream. Tem sorteio durante essa semana. Então vai lá, acumula pontos. Um abraço pra todo mundo. Dá like. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.